Está terminando o Imposto de Caldas, o Aberto do Brasil, evento realizado pela Casa do Xadrez e oficial da Confederação Brasileira do Xadrez. Nesse momento conversamos com o Roberto Molina, pré-quatro do torneio, que somou 4,5 pontos em 6 rodadas. Molina, faz uma apanhada do torneio, por favor. Eu comecei com os dois em dois, aí no sábado eu joguei na partida de duas horas, uma partida muito longa lá e eu deixei passar uma posição muito grande. A primeira vez, no sábado eu cheguei no instante da partida, eu tinha três primeiros a mais, e aí numa de tentar jogar muito perfeitinho, acabei dando um contra-jogo necessário. E aí, no determinado momento, a melhor linha que eu tinha era jogar o final do torneio, bisco contra o torneio, que é empate teórico. O momento na posição que entrou era empate teórico, mas eu tentei, tentei. E deu uma partida de 118 lances, se não me engano, tirou toda a minha energia para a rodada posterior, aí empatou essa daí. Aí na rodada segunda eu joguei com o Quintilhano e escolhi mal aberto a fecha, aí era uma posição que não tinha um bom domínio, fiquei mal rápido e perdi. Esse dia, sábado, foi meio ruim pra mim. E aí hoje, no mínimo, eu recuperei, de dois em dois, e aí eu acho que perdi uns pontinhos de rede, uns 5, 6, exatamente, vamos ver se ficam 2,0. Ok, então, um torneio, infelizmente, de altos e baixos, né, para o Molino. Em termos de organização, né, salão, hotel, a cidade, o hospital, o que você tem pra falar pra gente? Tudo, tudo, tudo é feito. A cidade é bem agradável, a organização é impecável, acho que foi muito bom, porque o salão é muito bom também. Aí eu já tive que em 2006, se não, antes de 2006, um outro torneio, que era em outro local, também, parece ser uma boa cidade, desde essa época, e hoje parece que melhorou muito mais. Bom, conversamos então com o Molino, que vai ter um ano, possivelmente, de muitos eventos, porque é um jogador que está com 2,451, 2,424, de rating, já tem uma nova de N, está precisando de mais duas normas, e tocar o dano de N, então, com certeza, isso tem muito também pela frente. Esse ano você joga, é, regionais de qual cidade? De São Paulo, é, joga com o Ribeirão Feliz. Isso, e em Santa Catarina, central e em você, em Abertura? Em Abertura. Então, aquelas cidades, né, para os que tiverem interesse, nós temos a Universidade Nacional, na verdade, na exposição, para os jogos abertos de Santa Catarina. Jesus, o mês do Batista, de Força de Caldas, para o Futebol Xadelo no ano. Jesus, o mês do Batista, de Força de Caldas.